Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe, de mim distante, Onde irá, onde irá teu pensamento? Onde irá, onde irá teu pensamento? Onde irá teu pensamento? Quem sabe se é constante? Sinta é meu, teu pensamento, Minha alma toda devora, Para a saudade, para a saudade, Para a saudade, para a saudade, Onde irá, onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora, Se esqueceste, se esqueceste o julgamento? Quem sabe se é constante? Se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o julgamento? Se esqueceste, se esqueceste o julgamento? Amém. Amém. Amém.